Hello everybody, how are you? E aí, quarto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Retomamos então, né, aqui as nossas aulas de inglês, depois aí de uma semaninha de descanso, e agora já rumo ao final do ano, né, já estamos iniciando o conteúdo do quarto trimestre, e nossas duas últimas Units, o livro 7 e 8, ok? Então hoje nós vamos começar a Unit 7. Take your book, open on page 52. O nome da nossa Unit é Lions Eat Meat. Então aqui, já logo de cara, a gente vê aí os personagens, né, do filme Rei Leão, Então, vemos alguns animals, e... Ah, teacher, mas a gente vai falar sobre o nome de animals? Não, né, porque isso vocês já sabem, então nós já sabemos, giraffe, antelope, bird, crocodile, lion, monkeys, monkey... Então, o nome dos animals nós já sabemos, o que nós vamos falar nessa Unit, sobre o que eles comem, os hábitos alimentares dos animals. É um assunto muito gostoso, tenho certeza que vocês irão gostar, e irão aprender também muitas coisas novas, tá? O nosso primeiro exercício, ele diz assim, listen and find. Então vocês vão ouvir, né, uma pessoa falando, procurem identificar palavras que vocês conheçam, procurem identificar sobre o que está sendo falado, observando aqui a imagem, tá bom? Ouçam com bastante atenção. Unit 7. Lions eat meat. Activity 1. Listen and find. Look, it's Simba, the lion, and his friends. Can you see Rafiki, the monkey? And Zazu, the bird. There are giraffes, antelopes, and crocodiles, too. They're all hungry and thirsty. What do crocodiles eat? Oh, no, crocodiles eat meat. And birds. Fly away, Zazu. Ok, pessoal, eu creio que deu para vocês entenderem, né? São palavras conhecidas. Vou colocar mais uma vez. Prestem atenção, ok? Unit 7. Lions eat meat. Activity 1. Listen and find. Look, it's Simba, the lion, and his friends. Can you see Rafiki, the monkey? And Zazu, the bird. There are giraffes, antelopes, and crocodiles, too. They're all hungry and thirsty. What do crocodiles eat? Oh, no, crocodiles eat meat. And birds. Fly away, Zazu. Então, pelo que vocês ouviram aí, deu para falar, esse parágrafo, né, que foi dito, ele falou um pouco sobre os animais e os hábitos alimentares aí do crocodile, né? What do crocodiles eat? Crocodiles eat meat and birds. Fly away, né? Fly away, tipo, voa para longe, vai embora. Fly away. Porque ele está correndo sério o risco aqui, né? De virar alimento de crocodile, ok? No exercício número 2. Read, listen, and repeat. Then look and say yes or no. Aqui nós já temos uma frase, eu quero sempre que vocês prestem muita atenção nas frases, né? Não adianta nada saber vocabulário, saber o nome das coisas e não saber como colocá-las em frases. Então, aqui, essa frase, né, crocodiles eat meat and birds. Crocodiles eat meat and birds. Aqui, nós temos os nomes de alguns animals e também de alguns alimentos aí, tá? Aí eu vou colocar o áudio, ouçam e repitam. E assim, enquanto vocês estiverem ouvindo e repetindo, leiam, acompanhem e lembrem, porque no inglês, como vocês sabem, a gente fala de um jeito, escreve do outro. É importante que vocês observem a forma escrita e a pronúncia, tá? Read, listen, and repeat. Then look and say yes or no. Part 1. Antelope 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 Crocodile Fruit Grass Leaves Meat Part 2. Antelopes eat grass. Crocodiles eat meat. Monkeys eat fruit. Giraffes eat leaves. Lions eat meat. Ok. Pessoal, agora nós vamos fazer o exercício 3. Listen and say. Esse exercício 3 é aquele mesmo áudio, o primeiro áudio que eu coloquei para vocês, tá? Que vai falar sobre essa paisagem aqui. Vocês irão ouvir, acompanhar e num determinado momento, vocês têm que completar com a palavra que está faltando, tá? Mas não precisa escrever nada, é só falar mesmo. Então vão acompanhando. Se você quiser já ir falando e repetindo desde o começo, ótimo. Vai ouvindo, repetindo, ouvindo, repetindo, até chegar o momento em que vai dar uma pausa para vocês completarem com a palavra que está com as palavras que estão faltando, ok? Pay attention. Activity 3, listen and say. Look, it's Simba the lion and his friends. Can you see Rafiki the... Monkey? And Zazu the... Bird? There are giraffes. Antelopes and... Crocodiles too. They're all hungry and thirsty. What do crocodiles eat? Oh no! Crocodiles eat... Meat and birds. Fly away, Zazu. Ok. Now, next page... 53, ok? Bem, pessoal, então aqui nós temos, né? Some pictures. Number one, crocodile. Two, frog. Three, antelope. Four, bird. Depois nós temos embaixo alguns alimentos, né? Bugs, seeds, grass and meat. Temos uma frasezinha ali. Lions eat meat. Lions, eat meat. O que vocês têm que fazer? Olhar e ligar. Então, vocês vão ligar o animal ao alimento, ok? E aí vocês vão ouvir, checar, verificar se está certo e repetir, tá? Então aí, pelo conhecimento que vocês têm, liguem os animais aos alimentos, tá? E agora nós vamos ouvir e verificar. Activity four, look and match. Then, listen, check, and say. One. What do crocodiles eat? Crocodiles eat... Meat. Two. What do frogs eat? Frogs eat... Bugs. Three. What do antelopes eat? What do antelopes eat? Antelopes eat... Grass. Four. What do birds eat? Birds eat... Seeds. They eat... Bugs, too. Bem, então vamos lá, pessoal, aqui. Primeira coisa. Como eu faço para perguntar, né? O que um animal come? Que foi a pergunta que as crianças fizeram. Então a gente vai perguntar assim. What do crocodiles... Ops. What do crocodiles eat? O que os crocodilos comem? What do crocodiles eat? E aí a estrutura da minha frase é a mesma. Eu faço do mesmo jeito, porém eu mudo o nome do animal. Então aqui eu posso colocar frogs. Eu posso colocar birds. Eu posso colocar antelopes. Ok? Então what do crocodiles eat? What do frogs eat? What do birds eat? What do antelopes eat? E assim por diante. What do lions eat? What do dogs eat? E assim por diante, tá? Então a estrutura para a pergunta é sempre essa. E aqui... Como é que ficaram as respostas então, né? Aqui. Crocodile... Crocodiles... 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 Eat... Meat... Frogs... Eat... Bugs... Antelopes... Eat... Grass... And birds... And birds... Eat... Seeds... Ok? Vou colocar aqui mais uma vez. Verifique. Activity 4. Look and match. Then listen, check and say. 1. What do crocodiles eat? Crocodiles eat... Meat. 2. What do frogs eat? Frogs eat... Bugs... 3. What do antelopes eat? Antelopes eat... Grass... 4. What do birds eat? Birds... Birds eat... Seeds... They eat... Bugs too. Ok, aqui... Eu vou acrescentar aqui o birds, né? É... Seeds and bugs. Ok? Bem, pessoal, agora o último exercício... Vocês têm as frasezinhas... E aí tem o desenho... Então eu vou colocar o áudio... Eu acompanho junto com o áudio... E quando chegar o desenho... Vocês completem com a palavra, né? No caso... Bugs... Grass... And meat... Frogs and birds eat... Bugs... Zebras and giraffes eat... Grass... Crocodiles and snakes eat... Meat... Fish... Eat... Bugs... Peoples and rhinos... Eat... Grass... Lions... Eat... Meat... Tigers... Eat... Meat... Okay, pessoal... Agora, nós vamos lá para a Homework, tá? Página 140, 141. Exercise 1, Read and Match. Então, aqui nós temos um zoológico, né? E aqui, podem observar que está escrito o alimento que tem em cada um desses espaços, né? Então, aqui nós temos leaves, aqui meat, fruit and grass. E aqui os animals, lion, antelope, giraffe, crocodile e monkey. Vocês irão ligar cada animal ao espaço que eles vivem e, consequentemente, ao alimento que eles consomem. Depois, no dois, é uma palavra cruzada, né? Então, aqui nós temos os números, também temos aqui as figuras. Vocês olhem o que. Number one, what's this? It's meat. Então, vem aqui, completa com a palavra meat, assim como os outros, tá? Na página 141, eu tenho aqui alguns animals, embaixo uma frase falando o que eles comem. Eu tenho duas opções em negrito, né? Por exemplo, aqui, lions eat meat, lions eat seeds. Observem a figura, observem qual é o correto e circule. E depois, aqui, ó, na quatro, eu tenho aqui os nomes de alguns animais. Antelopes, frogs, hippos, giraffes, birds, tigers, fish, rhinos, crocodiles, zebras, lions and snakes. Vocês irão classificá-los de acordo com o que eles comem. Então, observem que aqui, ó, no contorno do quadro eu tenho meat. Aqui eu tenho grass, leaves. E aqui eu tenho bugs. Eu já tenho o primeiro aqui, antelopes, eat, grass. E aí vocês vão continuando aqui, né? Frogs. E qual dos três que ele vem? Escreve hippos, rhinos e assim por diante. Tá bom? Só isso. Pessoal, façam essa homework hoje, né? Continuem estudando todos os dias. Não esqueçam também de fazer os exercícios do DVD, tá bom? Então, vou me despedindo por aqui. Nos vemos na próxima aula, na semana que vem. Thank you so much. See you soon. See you soon.